Olá, amiguinhos! Sou a professora Camila, vou lecionar a disciplina de Matemática para o primeiro período do Colégio Amaluz. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. E o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser a revisão dos números. Então, nós vamos relembrar os números de 0 a 20. Sejam bem-vindos, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a nossa oração, para agradecer pelo nosso dia, né? Então, vamos, junte suas mãos, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje e pela nossa aula. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém! Fizemos a nossa oração e agora vamos aumentar a nossa chamada. Então, vou falar o nome de vocês e vocês vão responder presente. Levanta a mão aí e responde presente. Vou começar aqui com a Esté. Responde presente aí, Esté. Agora, eu quero ver se a Giovana está assistindo a nossa aula. Responde presente aí, Giovana. E também a Lídia. Cadê a Lídia? Lídia, responde presente aí. Agora, nós vamos lá para os meninos. Cadê o Matheus? Matheus, olha, fala presente aí. Agora, eu quero ver se o Natan está assistindo a nossa aula de hoje. Natan, responde presente. E também o nosso coleguinha Victor. Victor, olha, fala presente aí. Todos já responderam a nossa chamada? Então, vamos lá passar os nossos combinados? Que é separar um lugar tranquilo da casa de vocês. Pega os seus materiais, caderno, livro, seus lápis. Já deixa tudo arrumadinho aí. Peça bastante atenção aqui na professora. E no final, se tiver alguma atividade para fazer, faça bem bonito e bem caprichado. Estamos combinados? Então, tá bom. Agora, eu quero dar os parabéns para a Esté. Que a Alessia mandou a foto para a gente da última atividade de matemática das formas geométricas. Então, olha que legal. Ela separou vários objetos com as formas geométricas. Triângulo, retângulo, quadrado. Gostei muito. Espero de você ter feito a atividade. Um beijo para você. E vocês que estão fazendo as atividades, mandem a foto para cá. Porque eu quero ver também como vocês estão saindo em casa. Então, manda a sua foto, tá bom? Agora, hoje é dia do aniversário do Natan. O Natan está fazendo aniversário hoje. Então, nós temos que cantar o parabéns para o Natan. Antes, olha, um beijo para você, Natan. Feliz aniversário que Deus te abençoe muito. A gente tem muitos anos de vida. Vamos cantar parabéns para o Natan? Então, vamos cantar todos juntos. Vamos lá. É uma música que é nova. Parabéns, Natan. Vamos bater a sobrinha. Hoje é um dia tão especial. Seu aniversário vamos celebrar. Agora, todos juntos vamos já celebrar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial. Seu aniversário vamos celebrar. Agora, todos juntos vamos já celebrar. Parabéns, parabéns, parabéns. O ano que passou, Jesus hoje mandou, e neste ano vai acabar também. Parabéns, parabéns, Deus pelo seu aniversário, parabéns. Todo mundo vai me botar a foto lá, né? Hoje é um dia tão especial, pelo aniversário vamos celebrar, agora todos juntos vamos celebrar, parabéns, parabéns, parabéns. O ano que passou, Jesus hoje mandou, e neste ano vai acabar também, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Então, parabéns pra você, Natan. Vamos fazer uma oração bem rapidinho, pra Deus continuar abençoando a vida de Natan? Então, vamos fechar os olhos aí. E orar, Senhor meu Deus, abençoe a vida do Natan, que ele cresça, sempre guardado pelo Senhor, com muita saúde, em nome de Jesus, amém. Então, Natan, tudo de bom pra você neste dia, tá? Um beijo pra você. Agora que nós já cantamos o parabéns aqui pro Natan, nós vamos começar a nossa revisão dos números. Então, vamos relembrar os números do 1 ao 20. Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte, vamos contar os números. Então, vamos lá, contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte. Então, nós contamos os números até o vinte. Agora, nós vamos cantar uma música com os números de 1 a 10. Então, observe aqui os números e as quantidades. Vamos lá? Então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, outra vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ponte, outra vez. Uma ilha, uma ilha, uma ilha. Uma ilha, uma ilha. Uma, uma ilha. Uma ilha. Uma, uma ilha. Dois coquinhos nascerão na ilha. Dois coquinhos nascerão na ilha. Três coquinhos no fundo da ilha. Três coquinhos noscerão na ilha. Um, dois, três, trigo coquinhos ao fundo da ilha. Quatro coquinhos, quatro coquinhos. Um, dois, três, quatro. Quatro coquinhos noscerão na ilha. Cinco, cinco, dez. Perfeita! Para a menina, 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 para a men Pés pontinhas na praia da ilha Pés pontinhas na praia da ilha Ela é bem rapidinha Então se você não conseguiu acompanhar os números Depois vocês voltem com calma e contem, tá? Porque é muito bom a gente fazer com os dedinhos Para ir guardando os numerais Agora sim, nós vamos contar Mas antes, vamos continuar aqui a nossa aula Nós vamos contar os ídolos que tem na ilha Então vamos passar para o próximo Então aqui, nós temos a parte da ilha A areia, que é uma só que passou lá na música Não foi? Então a terra aqui da ilha tem uma só Vamos ver agora o que mais tinha lá na ilha Tinha quantos coqueiros mesmo? Dois coqueiros Um, dois Agora vamos lá para o outro Falou que tinha barcos lá também no mar da ilha Quantos barcos nós tínhamos? Três Um, dois, três Lá também tinha quatro Quatro o quê? Quatro cocos lá no coqueiro, não foi? Então tem um, dois, três, quatro O que mais tinha lá na ilha? Vocês lembram? Tinha várias pedras Eram quantas pedras? Cinco Uma, duas, três, quatro, cinco E o que mais tinha lá? Ah, tinha também muitos golfinhos, não tinha? Tinha seis golfinhos Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis E o que mais tinha lá? As nuvens E quantas nuvens tinham? Sete nuvens Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Então são sete nuvens Além das nuvens Tinham também as flores lá no jardim da ilha E eram oito flores Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E depois do oito das flores? E depois do oito das flores? O que vem agora? As garbotas Então tinham muitas garbotas Tinha nove Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Várias garbotas E o número dez E o número dez? E o número dez? E o dez do quê? Dez conchas Então vamos contar as conchas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Então foram dez conchas Nós terminamos de contar E agora é a hora da nossa atividade Então nós vamos fazer a atividade Mas nós temos que antes registrar ali Os numerais do 1 ao 20 Depois nós voltamos e fazemos a atividade, tá bom? Então abra o seu caderno ali Já pega aí o seu lápis Olha o seu lápis está apontado Que nós vamos escrever os números do 1 ao 20 Vamos começar? Então vou começar aqui em cima Com o número um Que é o primeiro número Número um não Número zero Vamos começar pelo zero, tá? Deixa eu apagar aqui Vamos lá Vamos fazer o zero primeiro E aí agora nós vamos fazer o número um Então Fez um Vamos fazer agora O dois Puxou aqui Depois do dois é qual número? É o número três Então vamos fazer o número três E depois do número três? É o número quatro E depois do quatro? O cinco, não é? Então vamos fazer o cinco E depois do cinco? O seis Vamos fazer o seis Faça bem bonito aí Fizemos o seis Agora vem o sete Fizemos o sete Fizemos o sete Fizemos o sete Vamos para o oito Vamos fazer o oito Aparece a um Isso foi oito Oito Agora é o nove Vamos fazer o nove aqui E aí nós vamos fazer o dez O dez do lado baixo Embaixo do zero Vamos fazer o dez agora O dez É o um E o zero Agora o onze Como eu faço o onze? Agora o onze Então nós vamos fazer o um E o outro Número um Junto E aí eu tenho o número onze E o número doze? Ah, o número doze vai ser o um Junto com o número dois E agora para fazer o número treze Você já sabe qual é? O treze vai ser o um E o Três E o quatorze O quatorze É o um E o quatro E o quinze? O quinze vai ser Um E o cinco Agora nós vamos fazer O número dezesseis O número dezesseis Vai ser o um Junto com o Seis Estamos terminando O dezessete Como fica o número dezessete? Um Mais o Sete E o dezoito Vamos lá O dezoito é um E o oito Dezenove Um Junto com O nove E por último É o número vinte O vinte É o dois E o zero Então vamos contar agora? Nós já escrevemos todos os numerais Então vamos contar Ó Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Então esses são os números Que nós já aprendemos São muitos números Não são? Então espero que vocês tenham Vinte aí no caderno de vocês Tá bom? Agora nós vamos fazer aqui Outras atividades Então vocês abram o livro aí Peguem o bem querer E vamos ver qual é a página de hoje Vamos lá Nós vamos fazer A cento e treze Não é cento e treze Tem uma música Que aí está falando Receita com a turma A casinha da vovó Cercadinha de cipó O café está demorando Com certeza não tem pó Aí aqui está falando o seguinte Pinte a cerca da casinha Da vovó As estacas grossas De marrom E as finas de amarelo Quando a gente fala grossa A gente fala de largo Que é mais grosso Então nós vamos pegar As estacas que são Mais larguinhas Mais gordas Mais gordinhas Que a gente pode dizer Para simplificar Então são essas aqui As mais largas Então vamos ver De que cor ficou Aqui ó Essa é a mais fina A mais fina De amarelo Que é a bem fininha Aí ó Todas essas aqui São as mais finas Vamos ver a próxima E essa aqui Agora observe a diferença De largura Dessa para essa outra Ela é mais larga Mais grossa Ela vai ser marrom Então eu circulei Mas vocês vão pintar Eu circulei Porque eu não consigo Pintar aqui no meio Agora aqui na dez O cachorrinho O cachorrinho Está com muita fome De estar Os adesivos De ossinhos E cólios Começando do Mais grosso O mais grosso Aquele mais largo Então o ossinho Está lá no final Do livro Então vocês vão pegar Os ossinhos E colocar aqui Na sequência Do mais grosso Para o mais fino Vamos ver como vai ficar Olha os ossinhos aqui Então os mais largos Mais grossos A gente coloca primeiro E por último O mais fininho E aí vai ficar assim A nossa atividade Da página 113 Vamos lá para a outra página Então agora é a 218 Coloque a história Em ordem E veja como nascem Os pintinhos Depois faça Um colorido Bem bonito Coloque o número Um No que aconteceu Primeiro Então nós temos aqui Vários ovinhos Que já foram Botados Tem aqui os pintinhos Que já estão Nascendo E tem a galinha Botando os ovos O que acontece Primeiro Vamos ver O que aconteceu Antes Olha aqui Primeiro A galinha Vai o que? Botar os ovos Não é verdade? Então Ela está Chocando os ovos E depois O que vai acontecer? Depois que ela choca Que aí vão sair Os ovinhos Então aqui Turma Aqui é o número 1 Tá? Que a professora Colocou na sequência Errada Aqui é o 1 Aqui é o 2 E aqui está correto Que é o número 3 Que é quando os pintinhos Já nasceram Eles estão saindo Eles estão saindo da casca Então corrija Aqui, tá? Porque a professora Trocou a sequência É 1 3 E 2 2 3 E 1 Que vai ficar Aqui no exercício Tá bom? E aqui embaixo Está perguntando Se você gostou Vamos passar para a próxima Que é aqui Do Prozinha Nós vamos fazer Lá do Prozinha Parte 2 Tá bom? Então No Prozinha Nós vamos fazer A página 111 Na página 111 Na página 111 Está pedindo assim O elefante Erregante Passou por aqui Pinte as pegadas Que estão em branco Então são essas aqui Vocês vão pintar Igual a essas aqui Vamos aqui contar Quantas tem? Tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então Nós pintamos Dez pegadas Conte e escreva O número de pegadas Nós acabamos De contar São dez pegadas Aqui que nós pintamos Agora aqui Quantos gatos Estão no telhado? Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco Então são Cinco gatos No telhado Vamos fazer A outra página Agora Nessa página Aqui Que é a 112 Está falando assim Ligue cada chinelo Ao seu par Quando nós falamos De par É aquilo Que é igual É o nosso Conjunto É bem parecido É igualzinho Então nós vamos Começar aqui Com o chinelo azul Ligue ele lá No par Dele O chinelo Laranjado Agora esse aqui O preto Com o bege Lá em cima O aparelo E o preto E aí então Nós ligamos os pares Agora aqui Do outro lado Está falando o seguinte Ligue os pontos E adivinhe quem está Tomando banho Então nós vamos Ligar os números Na sua sequência Então nós vamos Começar aqui No número um Dois Três Quatro Cinco Do cinco Ao seis Aí vai lá em cima No sete Oito No nove No dez Depois do dez É o onze Doze Treze Quatorze Quinze E dezesseis E aí nós vamos Fechar a nossa figura Escreva o nome do animal Que você descobriu Qual é o animal Que nós descobrimos É o peixe Então escreva aí O nome peixe Tem mais coisa Para nós fazermos Nós vamos fazer agora A cento e vinte e sete Então Conte e escreva O número de sanduíches Que cada criança vai comer Então aqui Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem seis pedaços Que a Sara vai comer Agora vamos ver o Victor Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Ele também tem seis pedaços De sanduíche Escreva o número Que indica Quantos sanduíches Eles comeram ao todo Então ao todo Nós temos que somar Os seis da Sara Com os seis do Victor Que vão dar Doze sanduíches Agora lá do outro lado Ligue os pontos E descubra um dos presentes Que Marina quer E dê o nome a ele Então nós vamos ligar os números Do mesmo jeito Na sequência Então um Dois Um ao dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Então nós ligamos A nossa imagem E agora Qual animal Que está aparecendo aqui Nós vamos descrever O nome dele aqui É o gato E vocês podem pensar No nome Para esse gato Tá bom? Então vai ficar assim A nossa página 127 Terminamos As atividades Da aula de hoje E eu vou deixar Um exercício Para vocês fazerem Do Prozinha Dois Parte dois Que vão ser as páginas 119 E 120 Tem lá uma receita De mousse Muito gostosa Se vocês fizerem Espero que vocês façam Mande a foto aqui também Que eu quero ver O de vocês Tá bom? Vai ficar O exercício aí Para vocês Terminamos A nossa aula Sei que vocês conseguem Que vocês são capazes Então Um beijo Para vocês E lembrem-se Juntos No caminho certo Tchau 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 Tchau